Senhor mundo, dê licença, quero pedir um favor Dê-me, se possível, for um lugar ao sol também É então o que mais na vida cabe num cantinho só Que é um pedacinho de pó que não faz sombrar ninguém Quem nasceu sem ter pedido permissão para nascer E vive cá sem saber a que leis anda sujeito Creio que a ninguém ofende, dá para dizer, seja quem for Um pedacinho de amor a que todos têm direito Deixai viver num cantinho a alma de um vagabundo E um pedacinho de espaço que abriu não faz falta ao mundo Ó vida errante que circule sem finalidade alguma Só para encontrar e põe toda a parte em parte nenhuma Ninguém que crê neste dia, meu amor e a dor Não adorcei já quem for, nem a troca de ninguém Quero senti-la só minha porque existe e ela existe A alegria ser triste faz doer, mas sabe bem Deixai viver num cantinho a alma de um vagabundo E um pedacinho de espaço que abriu não faz falta ao mundo Ó vida errante que circule sem finalidade alguma Só para encontrar e põe toda a parte em parte nenhuma Ninguém que crê neste dia, meu amor e a dor Não adorcei já quem for, nem a troca de espaço que abriu não faz falta ao mundo E um pedacinho de espaço que abriu não faz falta ao mundo E um pedacinho de espaço que abriu não faz falta ao mundo Obrigado 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 Obrigado.